Confira agora o destaque da nossa coluna Impressos no Tempo. Legenda por Sônia Ruberti 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 em que eu tinha 120 alunos, era uma turma do ciclo básico da faculdade, e desses 120 alunos tinha só um aluno negro. E a gente ia discutindo os temas da sociologia e um deles era relações raciais. E eu perguntei para os alunos na aula anterior, disse, olha, eu queria na próxima aula discutir a diferença entre as relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. E olharam assim meio perplexos, quando chegou na aula eles não quiseram discutir o assunto. E aí eu disse, bom, vocês não estão querendo discutir o assunto porque tem um negro só aqui na sala, vocês estão constrangidos com ele. Ao invés de eu pedir para ele sair da sala, eu vou pedir a ele para ele nos explicar como é que ele conseguiu essa espantosa situação de estar numa sala de aula numa faculdade de boa qualidade pública no Brasil, que é feita para brancos de classe média e alta. E ele me explicou que ele era filho de um oficial de um sargento da aeronáutica. E a partir daí a gente começou a discutir. E a UNB sempre teve esse... Ela teve alguns alunos negros muito bem sucedidos, mas ela era uma universidade fechada para os negros. Era muito difícil entrar, como todas as universidades brasileiras. Hoje, essas universidades estão se tornando universidades, mas com maior diversidade. Isso permite encarar de frente melhor os problemas do Brasil. Isso permite enfrentar as coisas que o Brasil não gosta de enfrentar, ele gosta de esconder, que é o fato de que tem, de fato, uma discriminação, o que não é exclusivamente econômica. E essa decisão mostra que a ação afirmativa é constitucional e válida. Nos Estados Unidos, as cotas tiveram um papel e depois foram substituídas por outras políticas. A cota não é a melhor e a mais eficiente política que tem, mas ela é a mais rápida para gerar os primeiros efeitos. E o papel mais importante dela é que ela coloca na mesa essa discussão. Quer dizer, obrigou o Brasil a discutir o assunto, chegar até o Supremo Tribunal Federal e se transformar em uma importante decisão constitucional. Daqui para frente, eu acho que a gente vai poder começar a superar, inclusive, as cotas, e passar para ações mais amplas que permitam gerar a igualdade de oportunidades no Brasil para todos, independentemente de situação econômica ou a etnia. Sérgio Abranches, nosso tempo terminou, infelizmente. Conversamos aqui sobre cotas, código florestal, a Rio mais 20. Vamos aguardar os resultados da Rio mais 20 para uma nova conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. O Rede Mídia está terminando. Voltamos na próxima quinta, às 10 da noite. Você pode rever este programa na internet. O endereço é youtube.com.br Visite também a nossa fanpage no Facebook. Lá você tem um conteúdo exclusivo e outras novidades. Boa noite e um ótimo fim de semana. E aí E aí E aí Tchau, tchau.